Bom dia a todos. Estamos aqui, então, para falar da visita do presidente Bolsonaro à Índia. Aqueles que tiveram no briefing que eu fiz para a China não vão se surpreender que eu prefiro colocar sempre o contexto geral, não apenas da visita com relação ao contexto interno brasileiro, mas também dentro de um contexto muito mais amplo da política externa brasileira para a África. Porque eu acho que essas coisas são profundamente interligadas e a gente não pode entender a política externa dissociada da realidade do Brasil. E essa realidade, como todos nós sabemos, é uma realidade de reformas, é uma realidade de modernização, é uma realidade de abertura da economia. O presidente tem feito um esforço sistemático, eu acho que isso está bem claro ontem também, com relação ao CDE, por exemplo, de melhorar o ambiente de negócios, abrir a economia brasileira, aumentar a nossa inserção nos fluxos internacionais de comércio e nas cadeias globais de valor, e tornar o Brasil, em suma, mais atraente para investidores estrangeiros em benefícios da sociedade, benefícios da população. E, óbvio que a Ásia, e como eu disse já naquele briefing anterior, é a região mais dinâmica do mundo, é uma região que tem 4 bilhões de pessoas, ou seja, 65% da população mundial. Já é o nosso principal destino de exportações, nós exportamos para a Ásia, no ano passado, 41% das nossas vendas globais, importamos 33,8%, significa que nós temos um saldo comercial bastante significativo. Em números, foram 92,7 bilhões de dólares para a Ásia o ano passado. Portanto, um número muito expressivo. Então, a realidade já é essa, é uma realidade de aproximação comercial, mas há muito potencial a ser explorado, e um exemplo clássico do potencial que nós temos para ser explorado é justamente a Índia. Porque na Índia, que é um país, que será o país mais populoso do mundo em 2030, um país que tem crescido a taxas na casa de 7% ao ano, esse ano acho que dará um pouquinho mais baixo que isso, mas nos últimos anos tem sido de 7% ao ano, portanto, um país que terá 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em 2030, é um país para onde, com o qual nós temos um comércio de apenas 7 bilhões de dólares. Então, existe claramente aí algo a melhorar, nós já tivemos um comércio na casa de 10 bilhões, mas existe algo a melhorar, e é algo que é um dos objetivos da visita, naturalmente. Para além da dimensão puramente comercial, existe uma dimensão política importante, e eu lembro aqui que a Índia é parceira do Brasil em um certo número de mecanismos, e eu vou citar apenas alguns mecanismos, como o BRICS, nós tivemos a visita do primeiro-ministro Modi em novembro último ao Brasil, o IBAS, junto com a África do Sul, o BASIC, que é um grupo na área, enfim, da Convenção de Mudança do Clima, o G20, o G4, que defende mudanças no Conselho de Segurança da ONU, são todos mecanismos em que nós interagimos muito de perto com a Índia. E lembrando que o primeiro-ministro Modi veio aqui, e também o presidente Xi Jinping, no ano passado, eu quero lembrar também que esse olhar especial que nós temos tido com a Ásia significou que o presidente da República foi duas vezes a Ásia no ano passado, uma primeira vez para a reunião do G20 em Osaka, no meio do ano, e em outubro para a entronização do imperador japonês, e também a visita de Estado à China, que foi extremamente bem-sucedida. Em maio, nós já tínhamos tido a reunião da Comissão de Alto Nível com a China, que foi co-presidida pelo vice-presidente Mourão, e recebemos, como eu disse, os dois altos mandatários de Índia e China, a culpa do BRICS. E nessa ocasião, acho que todos vocês lembram, houve encontros bilaterais, foram encontros bilaterais, de substância com esses países. Lembro também que a Ásia, em vários países da Ásia, está na fronteira tecnológica, em todo tipo de tecnologia espacial, materiais 2D, internet das coisas, etc. E esta é uma área que, desde o início de este governo, tem dado muita importância, na medida em que a pesquisa, desenvolvimento e inovação são essenciais para o próprio desenvolvimento brasileiro. E, naturalmente, estamos, como sempre, abertos a investimentos estrangeiros. A Índia já tem, e eu vou dizer isso um pouco mais adiante, bastantes investimentos no Brasil, mas queremos sempre mais. Em resumo, enfim, este é o contexto interno do Brasil, é o contexto da Ásia, e é o contexto de trabalhar, enfim, em benefício da sociedade e do setor produtivo brasileiro. Bom, sobre a visita em si, é uma visita de Estado que tem outras características, porque o presidente Bolsonaro será também o convidado de honra nas comemorações do Dia da República, que é uma elevada distinção e tem um elevado caráter simbólico. A visita se dará nos dias 25, 26 e 27. No dia 25 nós teremos a visita de Estado, 26 é o Dia da República e eventos empresariais no dia 27. E que culmina esse processo que eu já estava lidando de olhar especial para a Ásia durante o governo Bolsonaro. Ele já tinha se encontrado com o primeiro-ministro também, à margem do G20 em Osaka. Durante o BRICS foram inúmeros as autoridades indianas, inclusive em nível ministerial, que estiveram no Brasil. O presidente se encontrará naturalmente com o primeiro-ministro, com o presidente da República. Seguramente, temas de comércio e investimentos, como sempre figurarão de maneira de destaque nessa coisa, nessa programação. Como eu disse, são 7 bilhões, que é um número bastante significativo, mas muito aquém do potencial do Brasil. A Índia é o quarto principal parceiro do Brasil na Ásia. E 35% das nossas exportações são de petróleo. E aqui eu acho que é um dado relevante, porque a Índia é um dos maiores importadores de energia do mundo. E eles importam 80% do petróleo que consomem. Eu acho que já é o terceiro maior consumidor de energia do mundo. E esta é uma área, energia como um todo, é uma área em que nós temos muito a colaborar, não apenas como supridor confiável de petróleo que somos, e com o aumento da produção de petróleo brasileiro na próxima década, seremos ainda mais. Mas também por meio de cooperação em uma área que nós estamos na vanguarda e que nos interessa cooperar com a Índia, e interessa a gente cooperar conosco, que é a área de bioenergia. E nesse setor de bioenergia, terá particular destaque durante a visita. Nós vamos assinar um memorando de entendimento na área de bioenergia. Este será um dos temas centrais no painel empresarial do dia 27, no seminário empresarial do Business Day do Brasil. E o ministro Bento Albuquerque também participará de eventos próprios, de agendas próprias, ele irá antes do presidente. Então, isso é uma coisa muito relevante para a visita e para o futuro da relação. A cooperação na área de energia, em particular, de bioenergia. Investimentos, a gente talvez tenha escutado menos dos investimentos indianos do que de outros países, mas a Índia já está entre os dez principais parceiros que investiram no PPI, com 7,4 bilhões investidos em dez projetos do PPI, com destaque para a área de transmissão de energia da Sterlight Power. E vocês olhando no site dessa empresa, na internet, você vê que são várias linhas de transição, mas talvez sem o menos, individualmente, nenhuma delas tenha a importância, talvez, de união para o Belo Monte, mas no seu conjunto estão em todas as partes do Brasil e são todos investimentos do PPI. Então, durante essa visita, nós teremos um café da manhã com CEOs de empresas indianas do Presidente da República e um seminário empresarial no dia 27, depois eu passo um pouco a programação disso. E a ideia aí é apresentar o Novo Brasil, o processo de reformas, como nós somos atrativos, e também, nos pontos mais específicos da carteira de investimentos, a secretária executiva do PPI estará lá. Também, obviamente, durante a visita, vamos examinar temas da agenda bilateral um pouco mais ampla, energia, como já disse, ciência e tecnologia, inovação, agricultura, defesa. Eu acho que um ponto importante disso é que nós já temos uma parceria estratégica com a Índia, mas nós queremos criar mecanismos que permitam estimular e organizar essa parceria estratégica. E um dos pontos centrais da visita para nós é justamente a aprovação de um plano de ação para o fortalecimento da parceria estratégica, que, através, enfim, da comissão mista, permitirá mapear e estimular a consecução dos objetivos da parceria estratégica e também, como sempre, nessas visitas, nós vamos assinar uma série de acordos na área tributária, na área de investimentos, na área de energia, como eu disse, segurança cibernética, saúde, etc. A lista final, como sempre, e nós estamos ainda em processo final de negociação, será dada àqueles que estiverem em Delhi. Muito rapidamente, o programa da visita, eu acho que eu já disse os grandes temas, será concentrado a visita do Estado no dia 25, haverá uma posição de ofenda floral no memorial do Gandhi, depois, com o primeiro-ministro Modi, haverá duas reuniões, uma mais restrita, depois uma mais ampla, com a participação de todas as delegações, almoço sendo oferecido pelo primeiro-ministro da Índia, o jantar desse mesmo dia será oferecido pelo presidente da República da Índia, no dia 26, o dia é particularmente todo dedicado à cerimônia no Dia da República, que é na Esplanada de Nova Adélia, principal, e no dia 27, o café da manhã com empresários indianos, seguido da abertura do seminário, no caso do presidente, e o seminário, obviamente, corre durante o dia todo. A delegação ainda está em fase final de composição, pelo menos da informação que nós temos no momento, os seguintes ministros deverão participar. Isso, enfim, sujeito a confirmações de outros de última hora, ou, se não estão absolutamente confirmados, mas essa é, pelo menos, a intenção. O nosso próprio ministro, Ernesto Araújo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de Minas Energia, como eu já disse, Bento Albuquerque, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, o ministro Augusto Heleno, do GSI, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Então, isto é, em grandes linhas, o programa do presidente e da delegação. Muito rapidamente, sobre o evento empresarial, para além de uma sessão inaugural, em que contará com a participação dos ministros e do presidente da República, nós estamos sempre naquela linha de melhorar investimentos, ampliar e diversificar a pauta econômica comercial, e inovação, nós teremos aí três painéis nesse grande seminário, um sobre a economia brasileira, e a apresentação do que é, um segundo painel sobre energia, aí haverá dois subpainéis, um sobre bioenergia, outro sobre petróleo e graça. Em paralelo, isso é importante lembrar, haverá um diálogo sobre a indústria de defesa nos dois países, também outra área de fundamental importância, e um último painel sobre inovação. Então, dentro daquelas linhas que eu sempre venho repetindo nos meus briefings, do que são as prioridades da política externa brasileira para a Ásia. Esqueci de alguma coisa? Então, eu acho que é isso por enquanto. Uma das perguntas. Se você puder identificar quem fala, por favor. Eu peço a frente que, ao tomar o microfone, seria que tenha o nome de empresa... Bom dia, tudo bom? É Ingrid do Correio Brasiliense. Eu queria saber se tem alguma chance da liberação dos vistos para os indianos saírem ainda nessa visita para a Índia. Os indianos, eles demonstraram interesse em um acordo mais amplo comercial com o Mercosul, levando em conta que existe um acordo muito tímido ainda, de 400 produtos, mais ou menos, por um total muito maior de linhas tarifárias. Existe essa possibilidade de se falar sobre um acordo comercial mais amplo? Uma terceira pergunta para... Até nessa linha que ele falou do Mercosul, Nilson Clava, Globo News, tem alguma possibilidade do governo brasileiro focar... Essa iniciativa que vem desde o ano passado, o governo brasileiro focar no mercado asiático, tem a ver também com o esfriamento do Mercosul diante da mudança do governo argentino. Isso pode influenciar e estimular ainda mais essa aproximação com o mercado asiático? Muito obrigado. Bom, sobre vistos, a primeira coisa, como sempre, é que a atração do turismo estrangeiro, a facilitação de viagens de estrangeiros que venham para fazer negócios em viagens de curta duração ao Brasil, certamente é algo que claramente se enquadra nesse processo de modernização e abertura da economia brasileira. Eu acho que é claro que isso não é o acaso, isso tem um fundamento legal. Mas é claro que quase sempre, quando você tem uma decisão macro, e a decisão macro é de facilitar, você tem que estudar as melhores formas de implementação nos casos específicos. E este é o caso da Índia no momento, nós estamos no processo de análise interna para definir modalidades e cronogramas. E, no momento atual, eu não estou seguro de que essa análise interna poderá ser concluída antes da visita do presidente da República. Sob o acordo mais amplo, seguramente isso será parte, pelo menos a nossa parte, das discussões. Eu recordo que, no ano passado, nós tivemos, no caso do Mercosul, uma videoconferência com os indianos. O Mercosul deixou claramente expressa a opinião de que nós queremos não apenas mais, mas algo substancialmente mais ambascioso na direção de um acordo de livre comércio. E houve uma receptividade inicial dos indianos. Mas essa videoconferência já foi, já no final da presidência pró-tempora brasileira, e, obviamente, o Mercosul ainda não começou a funcionar desse ano. Então, eu acho que, sim, a intenção é manifestar nosso interesse em ter um acordo mais amplo e ampliar substancialmente, e aqui a intenção é ampliar substancialmente mesmo. Quer dizer, o objetivo é ter livre comércio, um acordo de livre comércio. Mas isso, obviamente, depende de uma outra dinâmica, que foi ao que você se referiu. Eu acho que... Eu não estou em condições de dizer agora, até porque o governo argentino tem um mês de idade, vamos dizer assim, um pouco mais de um mês de idade, e não houve reuniões internas do Mercosul. Então, enfim, não cabe a mim ficar tentando imaginar qual será a posição do novo governo argentino sobre a liberalização do comércio do Mercosul. Me parece claro que a posição do governo brasileiro, e muito possivelmente de outros sócios, é uma posição de liberalização, de aumentar as oportunidades. Mas eu acho que, sinceramente, a ênfase e o olhar especial para a Ásia independe disso, porque nós estamos falando aí, como eu disse no início, 65% da população mundial. No caso da Índia, um país crescendo a níveis muito altos, um país que ainda tem uma estrutura, talvez, menos sofisticada, no sentido de tamanho da classe média do que a China, então, ainda com espaço para crescer imenso. E toda a Ásia, com toda essa população, com todo esse crescimento, o que significa cada vez mais uma classe média aumentada. Então, eu acho que este é um processo absolutamente inexorável. E o que nós estamos vendo nesse processo que deseja o presidente da República, que tem sido implementado no primeiro ano, é um processo que todo tipo de instrumento pode ser útil. Então, eu lembrando que, no caso da Índia, nós temos o acordo que queremos ampliação, no caso de Singapura, Coreia, nós estamos com negociações em andamento, que esperemos concluir. Estou falando só da Ásia, tem negociação com o Canadá também, mas estou falando de Ásia especificamente. Com o Vietnã e a Indonésia, nós lançamos um diálogo exploratório, esperemos lançar diálogos exploratórios com o Japão. E naqueles lugares onde não há uma perspectiva de negociação comercial efetiva de acordos, isso não significa ficar parado. Na visita da Índia, por exemplo, vocês viram a quantidade de acordos na área de agricultura, por exemplo, que segurar o beijo, levarão à diversificação das nossas exportações e aumentos. Ou então, em algumas áreas, pode-se pensar em facilitação de negócios. Agora, nessa visita, nós teremos um acordo de facilitação de investimentos e um acordo de previdência, que, em seu conjunto, são instrumentos muito poderosos para facilitar o investimento de parte a parte. Então, essa aproximação tem várias possibilidades. E acho que nós estamos dispostos a explorar todas as possibilidades. só pudesse detalhar um pouco dessa pauta exportadora brasileira, porque hoje é muita soja, a questão agrícola para a Índia. Qual pode ser o acordo ali que pode diversificar essa pauta de exportação? E a questão tributária é de evitar a bitributação? O que tem nesse sentido? Se pudesse detalhar um pouquinho mais também dessa questão da previdência, dessa... Tem alguma outra questão que a gente possa já pegar? Eu quero. Complementar na pergunta do Clava, lembrando que a Índia é um dos países mais protecionistas do mundo. Como seria esse acordo agrícola? Também eu queria saber. Terceira pergunta. O visto eletrônico. O primeiro passo... O senhor disse que o Brasil ainda está estudando a implementação. Mas, na Índia, pode ter algum anúncio sobre visto eletrônico? Seria pelo menos um primeiro passo a ser anunciado para depois essa isenção completa? Rosana, do Correio. Eu queria também complementar... Desculpa. Só para... Só para saber se já tem uma ideia de... Se vai realmente ter alguma coisa concreta sobre os vistos ou outros acordos que podem vir a ser firmados ou que já estão pré-acordados e que poderiam ser assinados. Tem um número de quantos documentos ou tratados podem surgir desse encontro bilateral? Obrigada. A ministra Tereza Cristina irá até com antecipação. E é possível que tenha algum acordo desse estilo de... Mas eu acho que é menos provável do que em outras áreas. E, ao contrário da China, onde existe, enfim, um foco muito pesado em soja. Não é que na Índia não tenha, estou com os números aqui. O óleo de soja é importante. O açúcar foi muito importante. Mas o açúcar... Há medidas que têm restringido o nosso acesso. Mas o petróleo bruto foi, de longe, como eu disse, com 35%, o principal item da nossa importação. Tudo que tem a ver com a agricultura, naturalmente, é de uma complexidade imensa, porque, em grande maioria dos casos, você tem requisitos sanitários e fitossanitários. Em alguns casos, por exemplo, em proteína animal, você tem que ter habilitação de estabelecimentos. Então, isso é algo que leva tempo. Então, eu acho que a parte da visita em que a ministra Tereza Cristina já começa antes a ter uma série de encontros com seus contrapartes, também um seminário específico sobre a agricultura pecuária, é algo nessa direção. Pecuária, obviamente, não escapa ninguém, que o nosso rebanho, em grande parte, vem de material genético indiano. Existe também uma possibilidade de cooperação importante nessa área. Mas é algo que é de médio e longo prazo. Então, eu acho que, possivelmente, nessa visita, nós não teremos muito a anunciar como medidas efetivas, mas é importante iniciar esse diálogo. E, em certos temas, nós já somos grandes portadores para a Índia. O vício, como eu disse, eu não posso adiantar se haverá ou não anúncios específicos. Isso é um processo, não é uma medida... Só lembrando aqui, no caso específico desses países que depois tiveram isenção unilateral, não começou com uma isenção unilateral, começou com uma... Primeiro, acho que até com visa centers, depois com vista eletrônico. Acho que, no caso desses três países, se eu não estou equivocado, também teve um período de testes, entre aspas, durante a Olimpíada de 2016. Então, quer dizer, são modalidades, são cronogramas que estão sendo examinados pelo governo brasileiro, e eu não estou seguro de que haverá, enfim, anúncio específico sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não estou seguro. Mas eu quero lembrar que o objetivo central é um objetivo de atrair e extrair turistas e atrair ou facilitar a vida daqueles empresários que vêm em visitas de curta duração para fazer negócios. Este é o objetivo central. E que existem N modalidades ou N etapas e cronogramas que podem ser pensados. É isso que o governo brasileiro está pensando nesse momento. Os acordos, eu já citei alguns, eu acho que de segurança cibernética, se não me engano, eu citei. O acordo de facilitação de investimentos, de cooperação e facilitação de investimentos, em conjunto com o acordo de previdência social, e a pergunta sobre previdência social, é basicamente para você, um indiano que vem trabalhando no Brasil, está pagando a previdência no Brasil, para ele não ter que pagar também na Índia, senão ele pagaria duas vezes para a mesma coisa. Então, é um reconhecimento do pagamento. Então, quando ele volta para a Índia tendo pago aqui, ele terá esse período reconhecido, portanto, evita algo nesse sentido. Dupla tributação, tributação, já existe uma convenção, e que nós estamos falando no momento, da atualização dessa convenção, com vistas adequadas a algumas regras internacionais. Isso é um acordo possível, mas eu não sei ainda, não posso dar a garantia de que será assinado. Já falei também do acordo, alguém me perguntou sobre os acordos, sobre cooperação na área de bioenergia. Também será aprovado o Programa de Cooperação em Ciência e Tecnologia. Tem uns dois acordos na área de saúde, uma sobre cooperação na área de saúde e ciências médicas, outra na área de medicinas não tradicionais. Isso tudo são acordos que nós estamos em fase final de negociação, e que a gente espera sejam assinados para o acarião da visita. deverão ser entre 10 e 12 acordos, mais ou menos. Eu não sei se você esqueceu alguma coisa. Vamos saber agora. Senhoras e senhores. Bom, se não havendo mais perguntas, eu agradeço a todos, especialmente os embaixadores e a embaixadora. Pergunto se eu tenho alguma alguma acrescentagem. Não, só agradecer mais uma vez a presença de todos e nos vemos, pelo menos alguns de vocês, em Nova Adélia. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.